A administração municipal de Rolim de Moura assinou o termo de cooperação com o governo do estado para o projeto Tialpoeira. Na capital da Zona da Mata, a gestão municipal optou por recapiar a malha viária antiga, que nas três etapas contemplará 48 quilômetros de recapiamento. Segundo o prefeito Aldo Júlio, a primeira pavimentação asfáltica de Rolim de Moura foi feita há mais de três décadas e essa parceria com o governo do estado vem em boa hora para a recuperação da malha viária do município, que receberá recapiamento de qualidade, um investimento aproximado de 7 milhões. O projeto inicial é de 46 quilômetros de ruas e avenida e o governo vai atender de imediato 17. Eu acredito que podendo chegar a 25, 30 quilômetros ainda esse ano. Isso é importante para nós, é um momento de alegria, um momento de contentamento, recepcionar o governador aqui, recepcionar o governador com obra, obra de muita importância, de infraestrutura para a nossa cidade, para o município de Rolim de Moura. As obras devem ter início no mês de agosto. Na primeira etapa do projeto, será feito o recapiamento de aproximadamente 18 quilômetros nas seguintes ruas. Avenida Fortaleza, trecho Rua Jamari e Rua Jaguaribe. Avenida Florianópolis, trecho Rua Jamari e Rua Corumbiara. Avenida Aracaju, trecho Rua Tocantins e Rua Jaguaribe. Avenida Maceió, trecho Rua Rio Madeira e Rua Jaguaribe. Avenida Macapá, trecho Rua Tocantins e Rua Corumbiara. Rua Jaguaribe, trecho Avenida Florianópolis e Avenida 25 de Agosto. Rua Jaguaribe, trecho Avenida 25 de Agosto e Avenida Maceió. Rua Jaguaribe, trecho Avenida Maceió e Avenida Macapá. Rua Corumbiara, trecho Avenida Florianópolis e Avenida 25 de Agosto. Rua Corumbiara, trecho Avenida 25 de Agosto e Avenida Macapá. Rua Guaporé, trecho Avenida Florianópolis e Avenida 25 de Agosto. Rua Guaporé, trecho Avenida 25 de Agosto e Avenida Macapá, Rua Barão de Melgaço, trecho Avenida Florianópolis e Avenida 25 de Agosto, Rua Barão de Melgaço, trecho Avenida 25 de Agosto e Avenida Macapá. Rua Rio Madeira, trecho Avenida Florianópolis e Avenida 25 de Agosto. Rua Rio Madeira e trecho Avenida 25 de Agosto e Avenida Macapá. Rua Tocantins, trecho Avenida Florianópolis e Avenida 25 de Agosto. Rua Tocantins, trecho Avenida 25 de Agosto e Avenida Macapá. Rua Jamari, trecho Avenida Florianópolis e Avenida 25 de Agosto.